Essa história inspirou livro, filme, série e aconteceu em 2015, quando dois prisioneiros escaparam de uma prisão e ficaram 20 dias em fuga. O mais insólito é que eles tinham a ajuda de uma funcionária dessa cadeia, que estava envolvida intimamente com ambos. Eu tô ligado que vocês já pensaram aí de cara em Prison Break, não é? Deixa aí nos comentários pra mim. Olha, o Centro Correcional Clinton, que é essa cadeia de onde eles fugiram, é uma prisão de segurança máxima, que tem quase 200 anos de história. E ela tem muita história, mesmo com pessoas muito ruins. Ela fica na Vila Danemorra, em Nova York, e já funcionou como manicômio judiciário e também abrigou os detentos, os prisioneiros condenados à prisão de morte. Era um corredor da morte lá. Mas isso acabou quando a pena de morte foi abolida por lá. Ou seja, pessoal, é realmente um lugar com um passado bem denso, pesado, né? Deve ter uma atmosfera realmente complicada lá. Mas, fazendo um contraponto a tudo isso, lá também existiu uma história de amor e fuga que ficou muito conhecida. E anos depois, apesar de vocês terem lembrado de Prison Break, virou filme, livro e uma série bem polêmica dirigida pelo Ben Stiller. Mas não é sobre o livro, o filme, nem essa série aí que eu vim conversar com vocês hoje. Mas sim sobre os detalhes dessa história real envolvendo esses dois prisioneiros. Eu sou o Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Só pra lembrar que aqui toda semana tem três episódios novos. Se você gosta do meu trabalho, se inscreve, me acompanha. Deixa um comentário, nem que for um emoji, porque já ajuda bastante. Entre pro nosso clube de membros se você puder. Se não puder tá tudo certo, é só deixar um like e um comentário, que já vai ajudar bastante, fechou? Recados dados, vamos aos fatos. Eu preciso começar apresentando a vocês o Richard William Match. O Richard é um dos personagens principais do episódio de hoje. Ele nasceu no subúrbio de Buffalo, em Nova York. E ele e o irmão, desde muito cedo, passaram por diversos lares adotivos. E claro que aqui a gente já tem aquele panorama, né? O overview da vida pregressa do envolvido. Certamente eles devem ter muitas marcas emocionais, né? Pela falta de referência de uma boa família. Era, evidentemente, uma família disfuncional. Haja vista que eles ficavam indo de um lugar pro outro. E certamente deve ter ali abalos emocionais. E por que não, físicos também na vida dele. Isso por si só justifica tudo que ele fez depois, na vida adulta? Deixa a opinião de vocês aí no comentário. Eu acho que não. Mas, a gente precisa saber da biografia pra dar contexto a tudo, não é? Muito bem. A carreira criminosa do Richard, então, começou quando ele completou 20 anos de idade. Foi nessa época que ele colecionou muitas atividades ilegais. Como roubo, agressão, agressão à mulher. E passou bastante tempo na cadeia por isso. Ele teve algumas condenações. Só que o cara tinha ali o diabinho na orelha e ele sempre dava um jeito de escapar. Tentar, pelo menos, escapar. E é dito aí pelas fontes abertas que, inclusive, ele conseguiu sair das prisões por onde ele esteve em algumas situações. Só que o que nos interessa aqui é saber como o Richard foi parar lá no centro correcional de Clinton, em Danemora. E essa condenação foi decorrente de um crime extremamente grave e violento que ele praticou em dezembro de 97. Ele e mais um comparsa sequestraram um homem chamado William Rickerson. Um senhor de 76 anos que foi descrito como o ex-chefe do Richard. A princípio, o plano era sequestrar o senhor William pra poder roubá-lo. Na cabeça dos criminosos, o senhor William, como era patrão, supostamente patrão do Richard, tinha muito dinheiro guardado em casa. Vai vendo. Então, eles fizeram o plano, sequestraram o senhor William. Só que não tinha nada lá. O senhor William não tinha economias guardadas lá. Dinheiro em espécie, né? Então, digamos que ali foi o primeiro ponto que começou a dar errado nesse planejamento, que resultaria numa coisa extremamente trágica. Extremamente trágica e, acima de tudo, covarde, assim, num nível que mostra mesmo que o Richard era podre por dentro. O Richard e o cúmplice dele, que estava aí no crime, colocaram o senhor William no porta-malas do carro e dirigiram por 27 horas. Um vai e vem danado entre estados e, eventualmente, eles paravam o carro em alguns pontos pra poder torturar, maltratar o senhor William, que estava lá dentro do porta-malas. Até que, em determinado momento, eles chegaram ao extremo e o Richard acabou assassinando o senhor William, quebrando o pescoço do homem, que já estava extremamente debilitado lá dentro do porta-malas do carro, né? Depois, eles desmembraram o corpo e descartaram as partes no rio Niágara. E aí, o Richard e o seu parceiro do mal fugiram pro México. Mas antes deles serem capturados por esse crime, outra morte ocorreu, precisamente em 20 de fevereiro de 98, enquanto o Richard estava na cidade mexicana de Matamoros. Foi lá, perto da fronteira com o México, que o Richard matou novamente. Os detalhes desse crime não foram tão divulgados, mas a vítima é um engenheiro americano que estava trabalhando em uma fábrica no México. O nome dele é Charles Arnold Perrault. O Richard sequestrou o Charles com a intenção de roubá-lo, né? O cara sempre tinha o latrocínio em mente. Como acabou dando errado, ele seguiu o engenheiro até um bar e, quando o engenheiro entrou em um banheiro desse estabelecimento, o Richard entrou atrás e esfaqueou o homem até a morte. Aí, diferente do assassinato do senhor William, o Richard foi rapidamente preso. A investigação andou nesse caso, ele acabou sendo preso e condenado a 23 anos lá no México. Muito embora ele e a vítima fossem cidadãos norte-americanos, né? Mas, apesar disso, ele foi preso e condenado lá no México. Só que, enquanto o Richard estava lá, preso no México, os policiais do caso do senhor William continuavam as diligências, o inquérito, tudo mais, a investigação sobre o caso dele. E eles acabaram chegando no Richard. Assim, 10 anos depois, em 2007. Pois é, o Richard foi finalmente extraditado para os Estados Unidos para enfrentar a acusação de assassinato do senhor William Rickerson. E sabe o que é interessante nesse ponto aqui da história? É que, quando o Richard foi enfrentar seu julgamento, sabe o parceiro dele? Aquele que escapuliu, sumiu no mundão aí com ele? Pois é, o cara apareceu para testemunhar contra o Richard e tinha várias provas pesadas contra ele. Resultado? O Richard foi condenado à prisão perpétua com um cumprimento mínimo de 25 anos. E assim, finalmente, nós chegamos ao porquê. Como o Richard foi parar lá no centro correcional de Clinton, em Danemora. E foi lá que ele fez amizade com um cara chamado David Paul Sweet, um outro detento que mais tarde se envolveria nessa fuga cinematográfica que teve ali por trás um elemento pra lá de insólito nessa história, né? Então, vamos dar uma olhada na vida aí do senhor David Paul Sweet. O David Paul Sweet nasceu em 14 de junho de 1980, na região metropolitana de Bingleton, também no estado de Nova York. E é nessa região aí que existe a IBM. Ela foi fundada nas proximidades e ali também foi criado o simulador de voo, uma peça extremamente importante na formação dos pilotos. E eu estou dizendo isso por quê? Porque isso denota que a área, existe ali muitas indústrias tecnológicas. Então, em tese, é um ambiente socioeconômico bastante privilegiado, onde se criam possibilidades, né? De carreira. Então, tenham esse panorama em mente pra gente entender que o Paul, o David Paul Sweet, poderia ter tomado outro rumo na vida e não esse rumo completamente errado que ele pegou. Apesar de que a mãe do David, a senhora Pamela Sweet, ela vivia sozinha e precisava sustentar os três filhos. O David, mas irmãs. Então, era uma situação bastante complicada pra ela, realmente. E digamos que ele não tinha uma situação privilegiada. Mas, apesar dos pesares, a mãe era bastante trabalhadora, batalhadora e dava ali condições de start, né? Pra ele ser uma pessoa digna. Mas ele preferiu tomar outros rumos. E eu já explico pra vocês. A mãe declara que, em certo momento, da fase ali de criança, pré-adolescência, adolescência, o David já mostrava ser uma pessoa bastante agressiva, né? Que gostava de confronto. Não sabemos se a mãe tinha medo do David e se ele já representava algum tipo de ameaça pras irmãs dele. O que nós sabemos é que, em função desse temperamento estranho do David e por ele já ter se metido em confusões, a mãe resolveu mandá-lo pra morar na Flórida com um tio. 1.700 quilômetros, mais ou menos, de distância de Nova York. Com a intenção do rapaz ter uma figura masculina na criação dele, né? De repente, uma figura paterna pra tentar colocá-lo no trilho, uma vez que ele já demonstrava estar fora dele há bastante tempo. Só que, apesar de todos esses esforços, dessa estratégia da mãe, né? De dar um futuro pro filho, ele não quis, galera. Essa é a verdade, ele não quis. Porque lá na Flórida, ele continuou se envolvendo com problemas. E ali, a carreira criminosa dele, digamos que, caminhou a passos largos. Em determinado momento dessa fase da vida do David, ele pegou, roubou o carro da tia dele, destruiu o veículo. E começou a se envolver com pessoas esquisitas ali da região. Resultado, a família percebeu que era a hora de colocá-lo no acolhimento social. Ou seja, ele entrou dentro de um sistema que, pra família, talvez pudesse ser a última esperança. Mas, na verdade, acabou sendo a gota d'água naquele copo que estava transbordando. O David se desgarrou disso daí e formou uma dupla criminosa com um primo dele. E esses dois aí, faziam de tudo que vocês possam imaginar. Roubo, venda de drogas. Estavam envolvidos ali mesmo, naquela penumbra criminosa da cidade. E o David era o cara da... A mente pensante dos planos aí de roubos e tudo mais. Ele era o mentor intelectual, tá? Só que não era bem sucedido, porque eles foram presos várias vezes. O que mostra que eles tinham talento pra maldade, mas não pra colocar em prática as coisas que eles pensavam, né? Tanto que, já no final da adolescência, 1990, eles foram presos várias vezes. E entre idas e vindas, tinha aí a escalada de violência, até que, em determinado momento, o David começou a matar. E esse passo além aí na criminalidade do David ocorreu no dia 4 de julho de 2002, na madrugada do feriadão lá nos Estados Unidos, dia da independência. Ele e o seu primo, o Pinky, o Cérebro, tinham em mente roubar um local pra pegar armas. Então eles foram de carro até o local, realmente conseguiram fazer o assalto, colocaram as armas. E o plano deles era ir pra Nova York. Em determinado momento, eles param num estacionamento pra poder trocar de carro, passar essas armas aí. E aí um policial percebeu a situação, um policial chamado Kevin Tarsia. Ele percebeu que o David estava lá trocando as armas no porta-mala do carro. Ele estava com o primo dele e também com um terceiro elemento chamado Sean DeVoe. Logicamente que esse policial aí, o Kevin, foi ver o que estava acontecendo e percebeu que aquilo se tratava de uma ação ilegal. Ali teve início um confronto, um tiroteio, e o policial Kevin acabou sendo atingido. Vocês acham que acabou por aí? Eles entraram no carro e fugiu? Claro que não, né? O mal tá lá dentro, né? Requinte de crueldade eles usaram ali. Percebendo que o ex-policial era um delegado, ele estava caído ali no chão, eles foram ali com requintes de crueldade pra atirar na cara do sujeito pra não ter chance de ele sobreviver. E só depois, então, eles iniciaram a fuga. Câmeras de segurança ali do estacionamento, da redondeza, foram essenciais na investigação desse caso. E logo eles estavam presos. Foram acusados e enfrentaram o julgamento. O David e o primo dele, o Nabinger Jr., se declararam culpados das ações. Talvez ali influenciados por uma linha de defesa pra tentar amenizar a pena, né? Aquela história que a gente já conhece. Mas não adiantou muito não, eles receberam pena de prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. A bem da verdade é que eles confessaram tudo pra evitar, acho que, a pena capital. Já aquele terceiro elemento lá, o Sean DeVoe, é dito que ele recebeu uma pena de 5 anos de prisão e mais uma liberdade depois de 5 anos aí supervisionada. Certamente esse Sean DeVoe aí deve ter feito um acordo, né? Pra ter uma pena bizarra dessa, né? O cara estava presente no assalto na loja, que não deve ter sido, ó, por gentileza, passa as armas, né? Deve ter sido violento, com o uso já de armas. E depois ele estava lá, presente nesse crime covarde contra o policial. Poderia ter agido, né? Falando, não, 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 o cara já tá caído aí, vambora. Ele tava fora de combate já, o policial. Mas não, tava lá, ficou quietinho, pianinho e foi, né? Mas eu falo, ah, medo também de tomar um balaço na cara. Pode até ser, mas, pô, tá dentro ali, né? Quadrilha, acabou sendo ela o mais fraco. Foi beneficiado, né? Por uma pena que convenhamos, né? Mas enfim, pessoal, dado todo esse histórico do David aí, ele foi parar lá também no centro correcional de Clinton, em Danemora. E foi lá que ele conheceu o Richard. E foi lá que agora com uma nova dupla, né? Uma nova versão do Pink e o Cérebro. Só que dessa vez parece que o negócio deu certo, né? Parece, não. Deu certo e eles protagonizaram uma fuga cinematográfica mesmo, com várias particularidades insólitas. E é sobre essa fuga que a gente vai falar agora. A fuga aconteceu no dia 6 de junho de 2015. O Richard estava com 48 anos e o David 34. Lembrando que ambos condenados por assassinato, tá? Prisão perpétua. Eles iniciaram a fuga fazendo uma perfuração na parede da cela deles. Depois eles se enfiaram num labirinto dentro da cadeia, né? Entre canos, fiação, tudo que vocês possam imaginar. Túneis. Até que eles conseguiram chegar em um bueiro já do lado de fora da cadeia, 150 metros do muro da prisão. E foi ali que eles saíram por esse tubo de bueiro. Isso aí aconteceu numa sexta-feira e a ausência deles só foi notada na manhã, na revista da manhã de sábado. E o que eles planejaram ali na cela, pessoal, é aquela coisa que a gente vê em filme mesmo, né? Eles colocaram travesseiros, cobertores ali pra mostrar, parecer que eles estavam dormindo, né? Então, na última ronda, às 10h30 da noite, e até a primeira ronda da manhã, às 5h30 da manhã do outro dia, parecia que os dois estavam realmente ali de boassa, na cama, dormindo. O Richard e o David, pessoal, foram os primeiros detentos a fugirem desse centro correcional, desde que ele foi fundado, em 1845. Pra vocês terem uma ideia da dimensão que foi essa fuga aí. Inclusive, ela gerou ali um certo senso de admiração, entre aspas, né? Nas pessoas ali, pela ousadia dos dois. Mas essa sensação aí de admiração logo foi convertida em raiva, né? Muita raiva, né? Porque os caras ludibriaram todo mundo. Mas aí, agora vamos entrar nas particularidades dessa fuga. Claro que de cara, os oficiais que estavam investigando a fuga perceberam que eles tinham cúmplices dentro da cadeia. Não é possível, porque tinha equipamentos elétricos dentro da cela. Eles conseguiam furar a parede ali, cortar a tubulação. Ou seja, eles estavam muito preparados pra essa fuga aí. Sem contar que eles tinham conhecimento da planta do presídio, não é? Por isso que eu lembrei do Prison Break lá na introdução, né? O Michael Schofield, ele era o arquiteto da prisão. Ele sabia exatamente os pontos cegos ali que ele poderia usar. Claro que eles tinham cúmplices. Esses cúmplices só poderiam ser funcionários do presídio. E ali começou as investigações pormenorizadas. E olha só, mais um detalhe aqui, bizonho, assim. Que os caras são muito FDP, né? Bandido mesmo, tem outra explicação. Eles deixaram um bilhete dizendo assim, ó. Tenham um bom dia. Foi uma provocação a mais. É mole, gente. E nesse papelzinho aí, que é tipo um post-it, né? Tem uma carinha feliz, assim. Ah, cara, é demais, né? A repercussão do caso foi imensa. Não é, pessoal? Que até o governador do estado de Nova York, à época, o Andrew Cuomo. Ele foi lá no presídio, fez um passeio lá. Deu um rolê por dentro das instalações. E ele era sempre acompanhado pelas câmeras do presídio. E claro que ele aproveitou aí pra falar, né? Com a população, que estava com medo, né? Dos dois fugitivos. Ele disse que eles estavam empreendendo todos os esforços possíveis. Pra recuperar, pra prender novamente, né? Os dois elementos aí, o Richard e o David. Que eram muito perigosos. Não, quanto a isso, a gente não tem a menor dúvida, né? E aqui a gente entra agora nas partes que vocês vão entender que, né? As partes que facilitaram aí a fuga dos dois. Danemora, lá o presídio, né? O centro correcional, ele é um presídio, assim, pra penas longas. Pra presos perigosos. Como se fosse um presídio de segurança máxima, não é? Só que, paralelamente, esse presídio aí também tem algumas... Alguns privilégios, tá? Algumas regalias, alguns vão dizer. Pra todos os internos, lá tem as atividades, sabe? Aquela história de você ler o pequeno príncipe e atenuar aí o tempo da sua pena. É bizarro, né? Mas acontece. Então, o Richard e o David, eles estavam alojados numa unidade chamada Honor Block. Bloco de Honra. É um negócio, assim, maluco. Mas vai vendo. Nessa ala aí, digamos, a suíte presidencial da cadeia, eles tinham acesso a televisão, telefone, chuveiro, mesa de jogos. Claro que era tudo feito de forma padronizada, né? Eles tinham que seguir ali algumas normas de utilização e tudo mais. Além de toda essa regalia, eles tinham acesso a atividades profissionais. Especificamente, foi em uma oficina de costura, onde eles encontraram ali uns elementos, o planejamento da fuga deles. Na verdade, eles encontraram a Joyce Mitchell. E aqui a história começa a ficar insólita pra valer. A Joyce Mitchell, pessoal, é a peça, o elemento feminino dessa fuga, é a peça-chave dessa história, tá? Dentro do presídio existia essa oficina aí de costura, né? Uma espécie de alfaiataria, onde eram feitas as roupas dos 3 mil detentos do presídio. Essa atividade, ela era colocada ali dentro do presídio como uma forma de dar possibilidades ali, né? Oportunidades de trabalho aos presos, capacitação profissional, não é? E também a ocupação do tempo ocioso deles pra, segundo os especialistas, diminuir um pouco a tensão que eles têm ali dentro por estarem presos o tempo todo, né? Sem muita coisa do que fazer. Então, o intuito dessas oficinas era esse. Só que, essa oficina aí era coordenada por uma mulher, a Joyce Mitchell, conhecida como Tilly. E a Joyce era uma mulher casada, mãe, aparentemente feliz dentro do seu contexto aí, do seu cotidiano, imbuída de um desejo de fazer a diferença social. Ela aparentava estar feliz. Só que, feliz até demais, será que a gente pode dizer? Vejam, as investigações, obviamente, colocaram todos ali que trabalhavam dentro do presídio na linha de frente. Eles precisariam passar, né? Por interrogatórios e tudo mais. Além dos interrogatórios, seriam investigados minuciosamente. Aqui a gente tem um ponto obscuro na história. Que dizem, as fontes aí, que alguns guardas prisionais chegaram a usar de força pra que as pessoas ali, né, falassem com quem que esses dois estavam conversando, quem poderia ser o cúmplice deles. Usaram de violência pra tentar chegar em um suspeito mais assertivo. Só que, essa atitude desses guardas prisionais foi totalmente reprovada pela justiça e nunca foi formalmente usada. Mas, a própria investigação foi ligando os pontos porque na manhã seguinte à fuga, né, no dia 7 de junho de 2015, a Joyce também tinha desaparecido. Na verdade, um desaparecimento voluntário, tá? A Joyce pegou seu carro e dirigiu até um hospital pra se internar, alegando que ela estava tendo um ataque de pânico. Aí, a gente não sabe se os sintomas que ela tinha naquele momento ali, né, essa crise nervosa, eram reais ou fazia parte de um suposto planejamento. Só que esse ponto aí, essa vírgula na história, é o elemento que deu início a uma revelação que, né, deixou o estado de Nova York paralisado até o dia 28 de junho. Foi aí que a Joyce finalmente confessou que ela contrabandeou pra dentro do presídio. Equipamentos com formões e serras. Também outros elementos que o Richard e o David poderiam usar pra quebrar a parede da cela lá e também cortar o cano das tubulações por onde eles precisavam passar pra chegar a tal liberdade, entre muitas aspas. Aí, vocês devem estar se perguntando, né, mas por que a Joyce faria isso? Deve ter muita grana esperando por ela do lado de fora, né, uma bolsa de dinheiro ali no final do arco-íris. Só que não, pessoal. A moeda era outra, viu? Bem outra. O Richard, o cara de 48 anos, um assassino, confesso, como bom, né, manipulador que a maioria desses criminosos é, o Richard começou a entrar na mente da Joyce. Seduziu a mulher e eles estavam ali mantendo um relacionamento que a Joyce achou que era amor. E por esse amor ela botou tudo a perder. Ela colocou em jogo a sua liberdade, seu emprego, o amor real que os membros da família dela tinham por ela. Tudo por amor ao Richard assassino. Além de ela ter levado todos esses equipamentos pra dentro da cadeia, passado informações privilegiadas pros dois criminosos, ela participou ativamente da fuga, ela seria o piloto. Ela estaria esperando por eles lá fora do presídio, por onde eles saíram lá na tubulação do esgoto, né, lugar bem apropriado pra eles, inclusive, diga-se de passagem. E ela seria, dirigiria com eles aí pra eles fugirem. Só que vocês acham que acabou os elementos insólitos dessa história? Bem longe disso. E assim, como se não bastasse, pessoal, tem uma coisa mais insólita ainda aí nessa situação. É que fazia parte do plano o assassinato do marido da Joyce. Inclusive, ela chegou a comprar dois comprimidos que seriam administrados, né, coisas aí que poderiam ser fatais para o marido dela, o senhor Mitchell, ingerir. E foi nesse momento que a dona Joyce teve um lampejo de realidade, né, finalmente olhou e falou assim, meu, o que que eu tô fazendo, não é? Aí, na hora de colocar esses comprimidos aí pro marido bebê, ela desistiu. Então, ela tomou consciência. E além disso, ela jogou fora esses comprimidos e não compareceu lá, onde era pra ela ter ido, né, fazer empreender a fuga com eles. Mas calma que ainda não acabou. Logo depois que a Joyce se internou, lembra que ela foi lá pro hospital alegando que ela tava com crise de pânico e tal? Então, a história começou a vir à tona, né, todos esses elementos que eu tô contando pra vocês. E a família dela, marido, filho e tudo mais, juravam de pé junto que a Joyce era inocente. A Joyce Mitchell, pois é, que tinha 51 anos à época, pra família, era inocente. Só que, com base na própria confissão dela, outras testemunhas que ele diz que me diz que lá dentro da prisão, que a Joyce teria feito atos íntimos com o Richard mais de 100 vezes. E esses encontros íntimos aí aconteciam supostamente dentro de um armário, lá na oficina de costura. Eram bem regulares, tá? Até quatro vezes por semana. Os presos lá que também participavam e que vinham as coisas acontecendo, disseram durante as investigações. Então, a rotina da nossa costureira aí era bastante feliz lá, passando horas conversando, rindo e fazendo outras cocitas mais, tanto com o Richard quanto com o David, tá? A Joyce tava tão envolvida com eles que ela manipulava ali os procedimentos de segurança do presídio. Ela colocava comidas, assim, interessantes pros presos, né? Dentro do isopor ali, que aparentemente era usado dentro do presídio, sabe? Então, ela colocava ali gulosêmia, sabe? Tipo, fast food, frango assado, tudo mais pros caras ali. Mas, gente, vocês me perdoem. Eu tô rindo porque é trágico pra caramba, mas é cômico também, né, meu? É um negócio assim, insólito, não tem outra palavra. Por causa de tudo isso, galera, nessas horas a mais que a Joyce passava lá no almoxerifado, com o David, também com o Richard, às vezes, com os dois, não sei, os caras ali da prisão, né, os outros presos falavam, assim, que ele estava se dando bem. Só que quando ela foi confrontada sobre tudo isso, né, essas declarações dos presos, ela fez cara de inocente, disse que eles estavam apenas ajudando na contagem ali das peças, do estoque e tudo mais. Bom, pessoal, a história, como eu comentei, ganhou muita notoriedade, né? Ela chamou atenção do país todo, principalmente porque os oficiais passaram 22 dias procurando os dois fugitivos aí por todo o estado de Nova York. E além da nossa personagem, a Joyce Mitchell, um guarda prisional também foi envolvido durante a investigação. O nome dele é Gene Palmer. Esse Gene aí admitiu aos investigadores que ele também ajudou contrabandeando equipamentos lá pra dentro do presídio pra ajudar o Richard. Muito bem, mas o plano A deles era a ajuda da Mitchell, né, da Joyce Mitchell. Só que ela teve aquele ataque de pânico lá, foi se internar e não compareceu, não é? E agora? Agora eles precisavam improvisar, né, não contavam com essa desistência da amante deles. E quando eles se improvisaram, aí as coisas ficaram bem complicadas pra eles. E agora eu vou apresentar pra vocês alguns elementos aí, né, que aconteceram durante esses 22 dias de fuga. Um trecho de uma estrada que passava próximo ao presídio foi fechada durante vários dias. As aulas também foram canceladas nas escolas de toda a região ali. Depois que, supostamente, apareceram ali pegadas e também os cães farejadores rastrearam um possível cheiro lá. Então, estavam atentos aí na região dessas escolas. Aí começaram as denúncias de avistamento, né, dos fugitivos. Então, os policiais visitaram todas as fazendas que ficavam na região do presídio. Sobretudo, uma fazenda na cidade de Willsborough, que fica a mais ou menos 60 quilômetros lá do presídio. Foi uma força-tarefa gigantesca, né, pra ficar de olhos em todos os pontos onde eles pudessem estar escondidos. Claro que as forças policiais das fronteiras também foram avisadas, né, principalmente do Canadá e do México, onde, inclusive, o Richard já tinha sido condenado, já era conhecido também por lá. Depois colocaram uma recompensa de 50 mil dólares pra qualquer informação pra achá-los. Depois essa recompensa subiu pra 75 mil dólares. Até que em 22 de junho, durante todas essas buscas aí, os policiais voltaram os olhos pra perto do presídio novamente, onde aparentemente uma cabana, uma casinha ali, teria sido invadida e o DNA deles foi encontrado lá. E, pelas análises, mostrava que eles tinham estado lá naquele local há cerca de 24 horas. Ali tinha manteiga de amendoim, essas coisas de americano, sabe, estavam todas reviradas ali, garrafas, bota, meia. Ali foi fácil pros policiais, né, baterem o martelo que eles passaram por aqui. Então eles estavam por perto nesse momento. Até que em 26 de junho, um dia, precisamente, depois do Richard completar 49 anos de idade, ele foi avistado com uma espingarda roubada no condado de Franklin, em Nova York. Depois disso, iniciou-se um confronto, uma fuga, onde havia a polícia ali, obviamente, troca de tiros. E foi exatamente às 15h45 que o Richard foi baleado e morto com três tiros na cabeça, em um local a aproximadamente 80 quilômetros, lá da cadeia do Centro Correcional de Clinton. Já no dia 28 de junho, um sargento da polícia viu o David caminhando por uma estrada. Quando o David percebeu que o policial deu meia volta, né, para abordá-lo, ele saiu correndo no meio do mato, lá, um descampado. E aí o policial, para não perder o cara de vista, atirou, ele acabou atingindo o David no ombro e também deu um tiro no braço esquerdo dele. Ele foi socorrido, né, os ferimentos não eram mortais. Foi encaminhado para os hospitais aí de prisioneiros, né. E ele foi transferido, então, para um hospital de segurança máxima em Nova York. A Catherine Scott, a inspetora-geral lá do estado de Nova York, que foi autorizada pelo governador a conduzir uma investigação pesada para correlacionar todos os envolvidos, para determinar todos os fatores que foram determinantes para que esses dois conseguissem fugir do presídio. E em 2016, ela divulgou o seu relatório e nesse relatório aí, ela mostrava falhas sistêmicas de longa data já na gestão e também na supervisão do centro correcional. Apesar de lá ser um local onde havia muitos prisioneiros perigosos. Ela estava estarrecida, assim como toda a população, né, porque esses dois caras conseguiram empreender uma fuga, assim, cinematográfica, a primeira daquele presídio, à vista de todos, praticamente, né. O relatório também observou falhas individuais em cerca de 20 funcionários do presídio. E aí houve de tudo, né, pessoal. Funcionários foram rebaixados, suspensos, enquanto aguardavam toda a arbitragem do processo. E outros retornaram ao trabalho lá na prisão após algumas punições menores. E outros tantos pediram aposentadoria ou pediram demissão antes que eles pudessem ser punidos, né. O fato é que nenhum funcionário realmente foi demitido ou processado. Só que por esse relatório aí da inspetora geral, muitas coisas mudaram. Pessoas foram treinadas, né, teve um treinamento pessoal ali pra que isso não acontecesse novamente. Também as instalações físicas foram alteradas. Inclusive, as tampas dos bueiros lá no entorno do presídio, elas foram soldadas, né, porque os caras não conseguiam escapar dessa forma. A Joyce, né, eu sei que vocês devem estar se perguntando sobre ela, ela foi condenada, mas foi uma condenação, assim, risória também, pelo fato dela ter contrabandeado armas ali que facilitaram a fuga dos dois pra dentro do presídio. Então ela foi condenada de dois anos e quatro meses a sete anos de prisão, mais multada em seis mil dólares e condenada a pagar setenta e nove mil em restituição ao Estado. E ela recebeu a liberdade condicional ainda em dois mil e vinte. Já o Gene Palmer, lembra-se dele, aquele guarda que também disse que ajudou a colocar as ferramentas lá pra dentro do presídio? Pois é. Ele foi condenado a seis meses de prisão e também multado em cinco mil e pouquinhos dólares. Ele cumpriu apenas quatro meses de prisão e foi libertado por bom comportamento. Já o David Sweet, o cara que foi recuperado aí da fuga, né? Ele se declarou culpado. Esses caras, eles se declaram culpados, assim, né? Das duas acusações criminais de fuga em primeiro grau é uma acusação adicional de promover contrabando na prisão. Aí ele recebeu uma pena aí de três anos a sete anos de prisão pra ser cumprida consecutivamente junto com a pena já principal dele, que era a prisão perpétua, né? Além disso, ele foi condenado a pagar setenta e nove mil dólares em restituição ao Estado também. Fim da história? Claro que não! O David Sweet voltou aos holofotes! Precisamente, em março de 2022, ele protagonizou outra bizarrice lá na prisão. O David, pessoal, ele já é conhecido dentro do sistema prisional porque ele gosta de fazer greve de fome. Só ele se sentir incomodadinho, ele faz greve de fome. E como dessa vez aí, no princípio de 2022, a situação tava meio periclitante, os oficiais ali, né? Os caras que cuidam da cadeia pediram intervenção judicial pra que pudessem fazer alimentação forçada do prisioneiro. E a justiça autorizou a alimentação à força. Então o cara vai receber água, alimento, medicação, quer queira, quer não. E ainda o Estado, acho que já de saco cheio desse cara aí, autorizou também, o juiz, na verdade, autorizou o Estado a usar contenções físicas, medicamentos e sedação química se necessário. E aí, como eu disse pra vocês lá na introdução, esse caso ficou tão popular que ele apareceu em seriados, inspirou muito provavelmente filmes, séries e tudo mais, né? Só pra vocês terem uma ideia, apareceu em Law & Order, também no History Channel, no Oxygen Network, e também tem o filme, tá? New York Prison Break, The Seduction of Joyce Mitchell. E tem lá a série do Ben Stiller, que eu comentei com vocês também na intro, que se chama Escape at Denimora, de 2021. e quem faz o Robert Matt é o Robert Matt, é o Benício Del Toro, e quem faz o David é o Paul Dano. E a Joyce Mitchell é a Patricia Arquette. Cara, que caso bizonho, né gente? Porque assim, a gente tá falando de dois assassinos, assim, completamente distorcidos, os caras que não tem condição de voltar à sociedade. E eles são tão FDPs manipuladores que eles conseguiram entrar na mente dessa Joyce, a ponto de ela esquecer completamente a vida dela, e ao mesmo tempo a família dela achar que ela é inocente. Cara, que caso surreal. Uma coisa interessante pra refletir sobre esse caso é que se a Joyce realmente entrou nessa profissão, ela trabalhava ali com, né, com sentimentos de fazer a diferença social, né, toda essa história de reinserção e tudo mais, ela esqueceu um detalhe, né? de proteger os próprios sentimentos. Porque dentro de um lugar desse você tá, assim, completamente exposto a qualquer tipo de manipulação. Ali só tem prisioneiros da pior espécie, galera. Uma prisão de segurança máxima. Sem contar que tinha, né, 3 mil prisioneiros lá. Ou vocês acham que de alguma forma ela tinha plena consciência do que tava fazendo, não tinha essa confusão aí com amor e tudo mais. Era aquela história de amor bandido mesmo. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí pra mim. Porque pensa, né, ela tava ali dentro de um sistema que ela se sentia segura porque ela administrava lá o almoxerifado, a fábrica de roupas lá dos caras, né? Então, de certo modo, ela tava ali confortável dentro daquela situação e se viu envolvida com o cara, de repente, sei lá, um fetiche, alguma coisa do tipo. Ou vocês acham que foi meramente enganada mesmo? Porque eu tô curioso pra saber a opinião de vocês. Eu achei, assim, essa história extraordinária. Foi a Ana que fez, né? A minha mulher fez lá no canal dela, no Franzini, e eu acabei pegando esse roteiro. É daqui que eu vou fazer, falei pra ela. E é engraçado que tem aqui no roteiro, tô dando uma olhada pra ele aqui, tem alguns, como é que fala? Uns ditados populares, né? Que a Eliana, nossa roteirista, colocou aqui, que cabem como uma luva, né? Como, por exemplo, quem se mistura com porcos, farelo come. E outra é que o coração do ser humano é terra que ninguém pisa. Enfim, é isso, pessoal. Agradeço dispensamente a companhia de vocês. Um beijo do Rui e até o próximo episódio.